E aí Agora petão, vamos embora, vamos embora, vem Vai estracar tudo aí, pô, curtiu, ó Mais Para, tá cansado? Não tá cansado ainda? Não tem lacato aqui Não Não, vem cá, vem aqui Meu, que que é choro peludo Não pude, pecando Pecando, vacata Ah, tá cansado, tá cansado, né? Tá cansado? Eu só quero ver até quando você vai conseguir calcar Vem, vamos embora Vem rápido Vem, pega polinha lá pra brincar Pega polinha pra brincar Vamos lá pegar polinha pra brincar Vamos lá Vamos lá pegar polinha pra brincar Vamos Não Não, repito Vem, vem, vem Vem cá Não, repito Vem, 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 vem cá Vem, vem Vem, vem Vem, pega polinha ali só pra brincar Vem 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 Eu vou impor a rapida, vai junto, vem. Eu vou impor a rapida, vai junto, vem.